Ok, lancei. Funcionou? Vamos verificar, sim, está live. Ótimo, muito obrigado, Mathieu. Um bom workshop para todos. Obrigada, tchau, tchau. Estou só verificando. Está rolando de verdade? Está confirmando, Bernardo? Não estou vendo aqui. Ah, aqui para mim também acho que não foi ainda. Sim, sim, o pessoal no chat comentou. Foi? Ótimo. Bernardo, Mathieu, pode me colocar de co-host ou de host? Claro. Obrigada de novo. Desculpa a demora, gente. A gente estava travado no YouTube de novo. Mas tudo bem, a gente voltou. E eu estou com muito prazer aqui com você de novo para uma nova edição de Thanks God, It's Monday. E hoje vamos aprender sobre Ruby. Mas antes, eu só queria mostrar alguma coisa para você. Primeira coisa, no e-mail que eu estou mandando cada vez para vocês. Está vendo o e-mail agora? Sim. Tem vários links, mas tem um link muito importante aqui, que é o link do Learn. O Learn é a plataforma da Lovagon, onde você pode acessar os slides, os vídeos, os exercícios, tem muito conteúdo lá. Se você clica em cima aqui, você tem acesso a todos os workshops que você vai fazer com nós nas próximas sete semanas. Tem muito conteúdo, muitas coisas. Por favor, aproveite, ok? É tudo de graça. É muito conteúdo de qualidade que foi criado para o nosso time, core team em Paris. Está tudo em inglês. Tem algum vídeo em português? Se você vai no YouTube, pode achar algum vídeo em português. Então, por favor, aproveite. Outra coisa que eu queria convidar você vai ser essa quarta. No Lovagon, você pode achar todos esses eventos online. Estamos com muito orgulho de receber o João e o Matheus. O João é um aluno que fez o Lovagon. Ele fez em São Paulo uma turma intensiva em 2019, se eu me lembro bem. E depois, ele lançou a Z1, que é principalmente um banco. Ele lançou um banco, uma fintech. E essa setor foi incubada pela YC Combinator. Se você não conhece, é o incubator mais famoso do mundo, que está na Vale do Silício, em Silicon Valley. Então, sempre é muito estranho para ele falar de Vale do Silício. Mas, bem, vai ser essa quarta, às sete e meia, online. E como achar todos esses eventos? É só colocar Lovagon Brasil Events online. Você pode achar tudo aqui no website Lovagon. Por exemplo, se você está no website da cidade do Rio, é só de ser, vai ter mais informações. E aqui vai ter todos os eventos. E você pode se inscrever. Depois, você recebe o link do Zoom ou do YouTube. E você pode se juntar a esse talk. E os talks do Lovagon são palestras. São sempre muito dinamicos, muito legais. Se você tem perguntas, pode colocar no chat. E são pessoas que são ex-alunas. Então, é uma galera muito legal, que a gente adora convidar e adora conhecer de novo. Então, você está muito bem-vindo. E um outro evento que você não pode perder é o melhor evento do Lovagon, que eu adoro principalmente, é a Alumni Night, que vai ser não essa quarta, a próxima quarta. E esse é um evento em que a gente convida alunos, ex-alunos, para perguntar como você achou o seu primeiro emprego depois do Lovagon? Onde você achou? Cadê os salários? Cadê as posições? Se você trabalha para os Estados Unidos? Se você trabalha de forma remota? Você pode perguntar todas as suas perguntas para os ex-alunos do Lovagon. Eu acho muito legal, porque a gente está convidando pessoas que se formaram tipo um mês atrás ou que se formou um ano atrás e você pode ver as grandes carreiras delas. E é sempre, para mim, um evento muito legal e estou sempre com muito orgulho dos meus alunos. Então, é isso. De novo, você pode achar tudo isso online, só colocar Lovagon, o event, está tudo no website. E, de qualquer maneira, eu estou sempre disponível no WhatsApp, no e-mail, só mandar um pequeno oi. e, de novo, estou com muito saudade do Bernardo, uma somança em você. Muito obrigada por estar aqui de novo com nós e para nos ensinar Ruby hoje. É isso, também estou feliz de estar aqui hoje, compartilhar a tela com vocês. Eu vou ficar no chat toda hora, então, se você tem pergunta para o Bernardo, só colocar no chat e eu vou ajudar, ok? Então, galera, semana passada a gente viu algumas coisas de front-end, HTML, CSS, né? Hoje a gente vai ver uma linguagem que é mais utilizada no back-end. Mas, antes disso, só deixa eu me apresentar que eu não sei se aqui todo mundo assistiu semana passada. Então, eu sou o Bernardo, eu fiz o Lovagon ano passado, acabei o curso em dezembro. Hoje eu estou trabalhando na Vetex, meu cargo lá é o Partner Solutions Engineer. Se alguém quiser mais saber sobre isso, enfim, pode mandar mensagem no e-mail, no LinkedIn, e a Miriam depois passa meu contato. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai falar um pouquinho de Ruby, que é a linguagem que a gente ensina no Lovagon, é uma linguagem de back-end. Semana passada, a gente viu um pouco de front-end com HTML, CSS, então a gente vai ver um pouquinho do básico de programação e de lógica de programação. Mas, imagino que, não sei se todo mundo aí teve algum contato com programação já, mas eu estou falando esses termos de front-end, back-end, então só para dar uma introdução. O que é back-end, Bernardo? Não tem ideia do que seja back-end. Então, o back-end, imagina que a gente tem o front-end, que foi um pouquinho do que a gente viu, que são todas aquelas coisas que a gente realmente está vendo num site, então um banner de um site, um botãozinho, e onde é que a gente escreve alguma coisa, e aqui vai ter uma foto de um usuário, por exemplo. Isso é o que a gente está realmente vendo, o front-end. O back-end, responsável por fazer todas as requisições relacionadas a banco de dados, por exemplo, do nosso site. Então, para ficar um pouco mais palpável, vocês têm uma conta no Facebook, e vocês lá conseguem ver todos os seus amigos, vocês conseguem ver suas mensagens, suas fotos, mas é de onde que isso está realmente tirando essas informações, como é que isso aparece para você, onde é que você fica gravado? Isso tudo quem faz são justamente essas requisições de back-end, então ele é responsável por fazer a comunicação entre os bancos de dados e realmente o seu front-end. Então é basicamente o que acontece por trás dos panos para o seu site funcionar. E aí, de novo, o Ruby é uma dessas linguagens, e a linguagem que a gente tem aqui no Levagon é uma linguagem muito boa para aprender programação. Então, vamos seguir um pouquinho nos slides aqui que vocês vão entender o porquê. Então, a gente já falou um pouquinho hoje, como eu falei, o porquê de Ruby, e aí depois a gente vai ver alguns conceitos importantes para você aprender a programar, que são tipos de dados, como é que a gente consegue realmente visualizar nosso código, o que são variáveis, o que é o controle de fluxo, e também fazer um exercício bem legal no final aqui do workshop que vocês vão gostar. Então, por que Ruby? Primeiro de tudo, por que Ruby? Por que ele é popular? Essa linguagem de programação é popular. Então, primeiro, o que é programação? O que é uma linguagem de programação? Nada mais é do que são algumas instruções que a gente dá para o nosso computador e ele executa as instruções de acordo com alguns parâmetros que a gente passa para ele. Então, imagina que eu quero criar um programa, por exemplo, que toda vez que eu botar um número, esse número vai ser elevado ao quadrado. Então, o computador vai interpretar esse programa que eu estou fazendo, que vai levar esse número ao quadrado e vai executar. Então, nada mais é do que realmente umas instruções que a gente traz para o computador e a gente vai executar essas instruções. E essas instruções são chamadas de scripts. Não sei quem já ouviu falar esse termo, mas isso que é script realmente. Então, com esses scripts que a gente escreve, como assistir linguagem de programação, a gente consegue extrair e manipular dados, construir software, fazer websites, por exemplo, que é um dos bootcamps que o Levagon ensina. Então, a gente consegue fazer milhares de coisas e a internet é feita baseada nessas linguagens de programação, nessas revistas de back-end, de front-end. Beleza? E aí, de novo, se vocês tiverem dúvidas, é só mandar aí no chat do YouTube que a Milena vai passar para mim e eu vou responder para vocês. Então, vamos falar um pouquinho mais de Ruby agora, que agora que a gente se entende o que é programação e o que é uma linguagem de programação, por que a gente está aprendendo aqui Ruby e por que o Levagon ensina Ruby como uma dessas linguagens de programação? Então, ela é uma linguagem que é muito próxima da nossa linguagem aqui e falando um pouquinho mais do dia a dia de inglês realmente, que é uma linguagem como se fosse universal, vocês vão ver que as linguagens de programação de forma geral são em inglês, para realmente ser uma coisa universal, mas o Ruby em si ela é muito próxima do nosso dia a dia, do inglês que a gente fala, é muito intuitiva. Ela é considerada uma linguagem chamada high level, então ela é alto nível, ou seja, ela é muito próxima do nosso inglês e um pouco mais distante do que o computador consegue interpretar. A não ser que aqui tenha algum conceito de programação, mesmo antes, ou que entende um pouco de computador, mas o computador entende as coisas de forma binária, tudo é ou é um ou é zero, isso é justamente o que o computador enxerga. E existem linguagens que são mais próximas dessa linguagem binária, são chamadas de baixo nível e tem linguagens que são mais próximas do inglês aqui, do nosso dia a dia, da nossa linguagem humana mesmo. Não necessariamente isso é pior ou melhor, dependendo da aplicação que você está criando, dependendo da usabilidade do que você está querendo criar, o que você está querendo fazer, uma linguagem vai ser melhor do que a outra. Para a gente querer aprender programação aqui e construir sites de forma rápido e mais intuitiva, o Ruby ele faz muito bem esse papel. Tem outras linguagens, por exemplo, o Java, que não é uma linguagem tão high level quanto o Ruby, que ela tem uma aplicabilidade muito boa para determinados segmentos. Então, depende muito do que você quer fazer. Então, para a gente começar a aprender, o Ruby é muito bom e, além disso, ele também tem uma grande tech community. Então, existem fóruns de Ruby na internet e diversas palestras e workshops que a comunidade que aprende e sabe de Ruby faz também. Então, vale a pena fazer parte dessa comunidade para você trocar com outros desenvolvedores de Ruby também. por isso que a gente ensina aqui no Levagon um pouquinho de Ruby. E aí, em cima do Ruby, existe um framework chamado Ruby on Rails. Aí você deve estar pensando, Bernardo, o que é um framework? Eu não tenho ideia do que é um framework. Você está falando de programação e agora você está falando de framework. Mais uma palavra em inglês que eu não tenho ideia do que significa. Então, um framework são alguns conjuntos de instruções que quando a gente faz esse download desse framework, já faz a gente escrever o nosso site de forma mais eficiente. muitas configurações que a gente deveria fazer toda vez que a gente fosse escrever um site ou quiser fazer uma aplicação de back-end já é feito para a gente uma vez que a gente faz esse download desse framework. Então, ele facilita muito o nosso trabalho. Eles existem justamente para facilitar o nosso trabalho, para escrever código e para fazer conexões entre, por exemplo, páginas e fazer algumas requisações. Então, já é um pouco mais facilitado. Então, o de Ruby que a gente usa para fazer desenvolvimento web é chamado de Ruby on Rails. Então, a gente consegue fazer de uma forma muito rápida. Você deve estar ouvindo, não sei quem já ouviu falar de um framework chamado de Django, que é o que a gente usa com o Python. Então, o Django é um framework de Python para fazer também alguns sites, por exemplo. No Levagum, a gente ensina o Ruby on Rails. Vocês vão ver por que ele é interessante. O Ruby on Rails é usado por diversos sites famosos, diversas plataformas famosas que são feitos justamente usando essa tecnologia do Ruby on Rails. Então, o Airbnb, você vai ver que muitos exemplos aqui do Levagum a gente usa o Airbnb justamente por isso, porque ele é feito em Ruby on Rails. Então, é um website grande com muitos usuários e com larga escala e é um site rápido que a gente consegue fazer as coisas rápido, bem intuitivo. Então, o Airbnb é um desses exemplos além de outros aqui, por exemplo, o Zendesk, o Twitter é feito em Ruby on Rails, o GitHub também e outros aqui, Crunchbase, enfim. Então, o Ruby on Rails é um framework também e é utilizado em diversos sites aí. Então, vale a pena aprender porque vocês vão se comunicar um pouco com tudo isso aqui que está sendo falado aqui da direita para vocês. Como é que a gente faz para rodar qualquer linguagem de programação aqui que a gente está falando de Ruby, mas qualquer linguagem de programação no nosso computador? A gente baixa essa linguagem aqui para o nosso computador, então realmente a gente vai entrar lá no Google Download Ruby, a gente vai entrar no site, vai fazer um download como se fosse um programa qualquer e aí a gente vai usar um editor de texto. Semana passada a gente usou Sublime Text, pode usar Sublime Text, o VS Code, para escrever os códigos que a gente quiser e depois rodar com o Ruby no nosso terminalzinho, por exemplo. Só que hoje, imagino que vocês estejam um pouco confusos de descobrir na terminal, tem que baixar coisa, não tem, o que eu tenho que fazer? Fiquem tranquilos que a gente vai usar uma coisa chamada Sandbox. A gente vai fazer tudo realmente como se fosse um site que o Lervagum criou, é um ambiente realmente online que a gente vai conseguir escrever nosso códigozinho Ruby e rodar à direita para ver o que está sendo feito com esse código que a gente escreveu, o que está sendo entre aspas custido para o usuário. Então, fiquem tranquilos que hoje a gente só vai trabalhar nesse ambiente online, não precisa fazer download de nada. Então, vamos começar escrevendo um pouquinho de código para a gente ver. Então, deixa eu fechar aqui os slides. Esse painelzinho aqui, não sei quem estava semana passada, mas é o Lani do Lervagum que a Milene mostrou. Aqui tem algumas introduções, vocês podem ver o vídeo novamente se vocês quiserem. Aqui tem alguns exercícios que vocês podem fazer depois, vocês clicam aqui em Oiturn e vai aparecer. O Takeaways, são algumas informações que a gente vai ver aqui hoje nos slides, mas já vou ver compiladas para vocês, o que a gente tem que fazer, como é que a gente escreve alguma coisa. Então, eu vou abrir aqui o sandbox que a gente está falando. Então, é só clicar aqui, vou apertar aqui e abrir uma nova guia. Deixa eu tirar isso aqui daqui. tá, aqui eu estou no sandbox agora, ele abre essa telinha para mim e eu só vou apertar aqui em Start the Challenge, aqui. Vocês vão ver que isso aqui realmente funciona como se fosse um playgroundzinho. Aqui tem algumas instruções que vocês podem ler depois. aqui, nesse cinza mais escuro, é onde eu escrevo o meu código e aqui à direita no preto é justamente envolver o que está sendo escrito. Aqui, a gente tem primeiro um código que é Hello World, que eu não sei quem aqui já aprendeu programação, primeiro fez um curso inicial, que é uma frase que a gente usa para todo mundo que está aprendendo a programar. É a primeira, o primeiro código que você escreve é Hello World aqui. Esse putz, nada mais é do que, cara, bota no terminal justamente isso aqui que eu estou escrevendo, mostra isso aqui para o usuário. Então, já está programado aqui o putz Hello World, eu vou escrever aqui Run Code, que vai aparecer aqui na direita justamente o que eu escrevi, Hello World aqui. E eu posso escrever mais o que eu quiser, por exemplo, eu vou escrever aqui 1 mais 2, ou seja, bota no terminal para mim aqui à direita, faz um alt putz para mim do que eu estou escrevendo aqui. Então, se eu fizer, vai aparecer 3, por exemplo. E é aqui, de novo, é onde eu vou escrever tudo o que eu quiser e aqui na direita vai aparecer para mim, só para vocês terem o primeiro contato com esse sandbox aqui. Mas, como eu falei na semana passada, olhem o que eu estou fazendo e depois vocês tentem fazer por vocês, porque senão vocês podem se perder. Isso é a minha sugestão, mas eles fazem da forma que vocês acharem melhor. Então, vamos voltar aqui para os slides, só para a gente seguir aqui o nosso fluxo. Agora a gente aprende um pouquinho de particularidades do Ruby em si. Primeiro, alguns tipos de dados. Então, vamos começar botando um disclaimer aqui. Nenhum tipo de dado é o mesmo. código. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, o primeiro exemplo, esse Hello World que a gente escreveu. Isso daqui é considerado uma string. Qualquer tipo de texto, pode ser uma frase inteira, pode ser uma palavra, é considerado uma string quando a gente está botando aqui entre aspas, por exemplo. Então, qualquer texto que a gente for escrever no nosso código, a gente vai colocar entre aspas e isso vai ser do tipo string. Um número qualquer, um número vocês podem ver que não está entre aspas aqui. 180 é um número qualquer, pode ser 2, 3, 4, 180 mil, ele não está entre aspas, ele é considerado um integer na programação. Um número que seja decimal, ou seja, ele tem essa vírgula aqui separando ele, no caso é um ponto aqui, mas ele é considerado um float, é o tipo dessa variável, números não inteiros são floats. Então, 2,5, 4,9, 10,5, e a gente tem dois tipos também que são considerados booleanos. Booleanos só tem duas opções de resultado, ou algo é verdadeiro ou algo é falso. Vocês vão ver como é que a gente vai usar isso aqui, mas é uma coisa que pode confundir. Isso aqui não são strings. É diferente se eu escrevesse true entre aspas, não é a mesma coisa que eu escrever true assim. Esse true é considerado um booleano e o falso também, para a linguagem de programação. No Ruby, isso aqui é chamado de true class e falso class. Mas, de forma geral, a classe deles mesmo para a programação é chamado de booleano. Mas, no Ruby, isso aqui é um false class, isso aqui é um true class, isso aqui é realmente um float. Mas, só para vocês saberem, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente verifica isso realmente no nosso código aqui. Então, antes da gente começar, vocês estão vendo que muitas das coisas que a gente está escrevendo do lado tem esse asteriscozinho aqui. Tudo que a gente estiver escrevendo com esse asterisco significa que a gente está comentando. E o nosso... o nosso... ambientezinho ali de programação, ele não vai rodar isso aqui. Ele vai interpretar isso aqui como realmente um comentário. Então, só para vocês... Isso aqui é só um disclaimer mesmo, mas só como exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui no nosso sandbox. Eu vou escrever, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 aqui. Está vendo que eu escrevi aqui agora com um asteriscozinho, né? Você vai ver que ele não vai rodar isso aqui. Isso vai continuar rodando o primeiro, que é o 3. Tudo que a gente escrever isso aqui, eu posso escrever o que eu quiser. É só um comentário. Então, se vocês, por exemplo, no dia a dia de vocês, estiverem programando algo, um programa inteiro, e tiver um outro desenvolvedor que vale seu código, é boas práticas de vocês escreverem com esse comentáriozinho para o cara entender o que você está fazendo, entendeu? Para ele não precisar perder o maior tempão tentando decifrar o que você fez. Pô, você pode escrever no asterisco, por exemplo, aqui, eu estou fazendo, eu estou fazendo, por exemplo, uma função. E aí, qualquer pessoa, até para você mesmo, se você pegar esse código cinco anos depois, você provavelmente vai esquecer o que você fez. Então, como você vai comentando esse código, é bom para você lembrar o que você fez, qual a forma que você pensou para fazer isso aqui. Então, só uma dica para vocês que vale a pena. Bom, prosseguindo aqui nos slides, como é que a gente pode ver a classe de qualquer coisa que a gente escreve? A gente tem uma coisa chamada método. E vocês vão ver que métodos a gente pode, tem diversos métodos que a gente pode escrever em Ruby. Alguns métodos já são chamados de built-in, ou seja, ele já vem com a linguagem Ruby em si programados, escritos. Então, por exemplo, se eu fizer um quatro, botar um ponto lá do class, o que eu estou falando para o meu programa? Programa, me dá a classe que o número quatro é, e é da classe inteira, ou integer, em inglês. Então, se eu ver que muitos códigos, muitos métodos que já são built-in, a gente vai fazer dessa forma. Tcharamã, ponto class. Algo ponto class. Então, isso aqui é o integer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui no nosso sandbox. Eu quero fazer um puts, por exemplo, hello, aí eu vou fazer o hello ponto class. o que vocês acham que vai dar para mim aqui? Isso provavelmente, se Deus quiser, isso aqui vai dar uma string para a gente. Isso aqui é um tipo de string, por exemplo. Agora, se eu fizer o silco.class aqui, deixa eu apagar aqui, silco.class, já vou ver que isso aqui vai ser um integer. Agora, se eu fizer, entre aspas, o silco, só para vocês entenderem qual é a diferença de um integer para uma string. Isso aqui é interpretado como um texto. Então, eu não posso fazer, por exemplo, cinco mais cinco. Isso aqui vai dar um erro. Isso aqui não vai dar nada. Por exemplo, se bem que ele vai pegar, é, não é um implicit conversion of class into string, ou seja, ele não consegue somar dois strings, ele consegue somar dois números apenas. Vamos dar um exemplo aqui do true. True.class. Ele vai dar um true class, como eu falei. Então, se vocês quiserem ver qualquer variável, qualquer coisa que vocês estiverem escrevendo, justamente a classe dele é quando vocês usam esse built-in método chamado fault class. Mais um exemplo para vocês. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Um é igual a igual a um. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse igual a igual a um, mas vamos ver como é que funciona esse true, esses booleanos, que são os true e false aqui. Ou seja, um realmente é igual a igual a um? Sim. Então, qual é a classe disso? Isso aqui é um true class. Por isso que ele está me dando que a classe dele é true class. só para incitar vocês um pouquinho, eu vou explicar um pouco mais como é que funciona isso aqui. Vamos voltar lá para os nossos slides para a gente seguir o fluxo. Então, beleza. Já entendemos o que são built-in methods e vamos ver alguns outros tipos de built-in methods que tem. Primeiro, vamos falar um pouquinho das operações matemáticas que a gente pode fazer. A gente pode somar números, a gente pode multiplicar números como está aqui, a gente pode dividir números. Então, qualquer tipo de operação matemática que a gente faz, por exemplo, no Excel, na nossa calculadora, a gente consegue fazer nas linguagens de programação de forma geral. Só se atentar para os símbolos, então, multiplicar esse asterisco, dividir essa barra aqui para a direita. Vamos falar agora de outros built-in methods. A gente tinha aquele ponto class que me dava a classe justamente de um elemento que a gente estava chamando. A gente tem esses built-in methods de John Ruby, por exemplo, a gente vê se esse número aqui é par. Então, 20 é par? Sim, por isso que está me dando um true. E o 20 é ímpar? Não, por isso que me dá um false. Se eu quiser transformar um inteiro, um número inteiro numa string, eu tenho esse built-in method aqui chamado toString. Então, eu vou pegar esse valor. O que ele está fazendo aqui por trás dos planos? Ele está pegando esse valor e colocando ele entre aspas, que justamente eu estou transformando ele numa string. Então, vamos dar uma olhada nessa sandbox aqui. Vamos botar, por exemplo, aqui naquele exemplo lá, 20.even. ou seja, será que 20 é par? Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. True. Ou seja, sim, o 20 é par. Vamos ver se ele é ímpar. Pode. Falso. Ou seja, ele não é ímpar. Agora, vamos transformar esse 20 numa string, por exemplo. Deixa eu botar o toS aqui. O que será que ele vai dar para a gente? É, porque aqui a gente não consegue ver, porque ele vai dar como número para a gente. Mas deixa eu botar um ponto class, acreditarem em mim. Ele dá como string, está vendo? E agora, se eu fizer o contrário, eu posso transformar ele também no integer. Se eu tenho ele já como uma string, por exemplo, entre aspas, eu consigo botar um ponto toI, ou seja, toInteger. E aí, vamos ver a classe que ele vai dar aqui para mim agora. Ele vai dar justamente o integer agora. Então, esses built-in methods, existem milhares deles já em Ruby. Aqui a gente está passando por alguns. Mas se vocês botarem no Google, por exemplo, built-in methods Ruby, vocês vão ver que existem vários e vários. E o Ruby... é uma linguagem que tem muitos built-in methods já pré-compilados e que facilita muito o nosso trabalho. A gente não precisa fazer essas coisas na mão. Então, tem o MCMand. O Ruby é muito bom por isso também. A gente consegue também fazer operações com esses floats, que são os números não inteiros, no caso decimal. Então, a gente está somando aqui dois números. A gente pega a classe, por exemplo, de 3.14. a gente tem um built-in method, que ele é um ponto round. Eu estou arredondando, só que não é bem o arredondamento de fato aqui. Eu estou pegando só o primeiro número inteiro aqui. Então, se eu botasse aqui 3.7, por exemplo, e desse um round, quem aqui já trabalhou com matemática, normalmente, a gente bota um 3.7 para 4, mas aqui, na verdade, esse round ele vai pegar como 3, se eu não estou enganado. Não, ele vai para 4. Excelente. Vamos ver o 3.3. Eu acho que ele vai para 3. foi para 3. Então, estou enganado, 3.7 ele vai para cima. Ainda bem, eu achava que ele pegava a primeira classe ali. Então, isso é excelente para a gente, bom para a gente saber. Vamos ver mais alguns built-in methods aqui. Para string, por exemplo, como eu falei, a gente pode pegar a classe de um objeto, então, wagon, aqui, ele tem que pegar a classe string. A gente tem dois métodos que são muito, muito úteis, que são esses upcase aqui e capitalize. Então, se eu tenho uma string qualquer e eu coloco ela upcase, todos os meus caracteres dessas string vão ficar em maiúsculo. E se eu boto um capitalize, ele vai fazer com que só a primeira fique em maiúsculo e o resto todo em minúsculo. Então, imagina que, como é que isso aqui pode ser útil, né? Imagina que a gente tem um usuário, sei lá, que escreveu algum número, alguma frase, vamos pensar numa frase bem esquisita. o cara escreveu dessa forma aqui só para sacanear nosso site, ele quer que apareça no nosso site meio estranho da forma que a gente coloca aqui. Se eu botar um ponto capitalize, aqui eu vou ver que vai aparecer ele bonitinho aqui. Só a primeira, peraí aqui, tudo bem? Ah, eu separei aqui. Vamos botar só um bem aqui, capitalize. Como é que ele aparece para a gente? Eu escrevi errado o capitalize. Bernardo? Tem o Evandro falando acima de 3.5 arredondo para cima. Não entendi. Mas tem uma outra pergunta do Daniel. Tem metodo para truncar? Tem o quê? Tem metodo para truncar? Para truncar, sim. Sim, também tem método para truncar. Eu não sei agora de cabeça qual é o método, mas eu já fiz isso lá no curso. Então, sim, existe. É só botar no Google, por exemplo, em inglês, método truncar Ruby e ele vai conseguir pegar para você. Provavelmente existe. O Ruby tem muitos built-in métodos já. Só para dar um exemplo para vocês, o JavaScript não tem esse método capitalizer, por exemplo. A gente teria que fazer na mão um upcase só na primeira letra dessa string e depois botar tudo em lowercase, em minúsculo. O Ruby já tem isso aqui pronto para a gente. E, na verdade, o método não é capitalizer com S, ele é com Z aqui, por isso que ele está dando erro aqui. É com Z, ele bota bonitinho para a gente. mais alguma dúvida aí, Milene? Tudo bem. Show de bola, então. Então, vamos prosseguir aqui. Então, isso aqui, na verdade, é com Z, se vocês forem usar o capitalizer com Z. Vamos seguir aqui. Como a gente falou aqui também, a gente tinha mostrado antes esses métodos aqui, a gente pode pegar esse número aqui que é uma string e colocar ele ponto to I, vai dar 1984, como um integer e a gente consegue somar, diminuir anos aqui nele também. E uma coisa importante para falar, não sei se eu falei antes isso, estou vendo que aqui ele está com uma aspazinha só. A gente pode escrever tanto com uma aspaz só, quanto com duas aspaz só. Vai dar no mesmo para a gente. Ele interpreta isso aqui como uma string. Desde que a gente escreva começando com uma aspaz e terminando com uma aspaz. Ou começando com duas aspaz e terminando com duas aspaz. Tem que ser sempre seguir esse fluxo. Mas a gente pode escrever com uma aspaz só se a gente quiser tomar tempo. Algumas coisas são restritas, a gente escreve com uma aspaz, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas, por enquanto, não tem problema nenhum. Em Ruby, a gente também consegue concatenar duas strings. Então, isso aqui é legal de ensinar também. Vamos voltar lá para o nosso sandbox. Vamos pegar aqui, por exemplo, vou escrever aqui Ruby mais workshop. Só para mostrar para vocês uma coisa. Vocês vão ver que ele vai vir um colado na outra. Essas duas strings, uma colada na outra. Está vendo? Ele veio colado. Por quê? Porque ele também interpreta um carácter, um espaço é interpretado como um carácter também para o computador, para a programação. Então, se a gente quiser somar dois strings, a gente tem que botar sempre um espacinho entre elas. Então, só como exemplo para vocês, eu botei essas duas aspas aqui vazias. Se eu tirar o espaço entre elas, eles vão continuar dando para mim junto, colado. Tem que sempre botar um espacozinho aqui. E aí, eu consigo colocar essas duas strings como se fosse uma frase só. Agora, ele interpreta isso aqui como se fosse uma string inteira, e não mais três strings separadas, somadas. Isso aqui é bom vocês saberem também. Se querem juntar duas frases gigantes e tal, esse maisinho faz essa função. O que é mais? Vamos ver o que mais a gente consegue fazer. Isso aqui é muito importante também. A gente consegue fazer interpolações. Pô, o que é interpolação, Bernardo? A gente tem uma string inteira, a gente consegue colocar coisas sem ser strings dentro dessa string com essa sentar-se aqui. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho essa string aqui chamada to, vamos ver essas duas aspas aqui porque isso aqui que é a diferença. Eu estou colocando aqui essa hashtagzinha, essa chavezinha, escrevendo um mais um. O que ele está me dando aqui? Ele está me dando que é dois. Ou seja, ele interpretou que isso daqui, na verdade, isso aqui não é uma string, é uma coisa, é uma interpolação que eu estou fazendo dentro da minha string. E aí, ele faz essa operação matemática para mim. Isso aqui agora é dois. Se eu coloco uma aspas só, ele vai interpretar isso aqui tudo como uma string e não vai fazer a continha para mim. Por isso que eu, aí é a sugestão do Bernardo, eu sempre coloco o string com duas aspas para não correr esse erro aqui, aqui de cima. Aí, o trabalho é o mesmo, é só apertar o shiftzinho ali no teclado. Então, eu sempre coloco com duas aspas. Então, vamos dar um exemplo disso aqui? Vamos voltar lá para o nosso sandbox. Eu vou colocar agora esse string aqui. Deixa eu ver, vou colocar aqui horas. E aí, vamos supor, agora são dizendo, mas eu quero fazer uma pontinha matemática. Eu vou colocar dois mais dois aqui, é mais fácil. Vamos colocar aqui conta. Vou colocar a hashtagzinha, vou abrir as chaves, hashtagzinha, as chaves, e vou colocar aqui, por exemplo, dois mais cinco. Será que vai dar para a gente? Como a gente está botando aqui com as aspas duplas, ele vai dar para a gente a continha aqui de sete. a compra, deu sete, por exemplo. Se eu colocar com uma aspazinha só, aqui, por exemplo, vocês vão ver que ele não vai rodar da forma que eu quero. Ele vai interpretar como isso aqui sendo uma string só. Então, essa interpolação, vocês vão ver que é muito importante, a gente vai mexer com variáveis, e vocês vão usar isso aqui muito também no dia a dia de programação de vocês. Então, aqui ele vai dar justamente o que a gente queria, o sete, a continha matemática que a gente está fazendo aqui. Show? vamos prosseguir então com as operações. Vamos agora falar de booleanos, e é aqui que também pode confundir um pouquinho. Como eu falei, os booleanos, de forma geral, podem ser verdadeiro ou falso. Então, a gente usa eles basicamente para justamente ver condições, se essas condições que a gente quer são verdadeiras ou falsas. nesse primeiro exemplo aqui. 15 é igual ou igual a 8 mais 7? Isso é verdadeiro. Pô, vamos lá. Bernardo, o que é igual ou igual? Calma aí, o que é igual ou igual? Não estou entendendo o que é igual ou igual. Cara, igual ou igual é justamente quando a gente está querendo fazer, comparar uma coisa com a outra. Então, se eu quero comparar A com B em Ruby, eu escrevo o igual ou igual. Se eu coloco um igual só, eu estou como se eu estivesse falando que o 15 é agora 8 mais 7. Vocês vão entender melhor quando a gente fala de variável, mas tenha em mente, se eu estou querendo comparar duas coisas, eu coloco igual ou igual. Se eu estou querendo falar aqui, por exemplo, meu nome é Bernardo, eu falo my name igual Bernardo, meu nome igual um igual só a Bernardo. Se eu quero falar que A, na verdade, é igual a B, eu falo A igual ou igual a B. Só para fazer esse disclaimer, vocês vão entender o que eu estou falando, mas vamos fazer essa operação aqui por enquanto só para a gente entender como é que esses booleanos funcionam. Funcionam. Voltar para o nosso sandbox aqui, eu quero fazer um puts aqui se o 15 é igual ou igual a 8 mais 7. Esse é essa conta que eles fizeram lá. Pode fazer igualzinho, sim. Vou dar um espacinho aqui. O que eu quero fazer aqui é porque eu quero que depois vocês vejam os slides e comparem com o vídeo que a gente está fazendo aqui. Então, só para vocês não se confundirem. 15 é igual ou igual a 8 mais 7? True. É igual ou igual a 8 mais 7. Agora vamos ver se 10 mais 5 é maior do que 20. Vamos ver. Será que 10 mais 5 é maior do que 20? Então, eu estou fazendo um puts do que isso aqui está retornando para mim. Ou seja, ele faz essa operação aqui inteira. Primeiro ele vem da esquerda para a direita, então ele soma 10 com 5 que dá 15 e aí ele vem com esse sinal de maior. 15 é maior do que 20? Vamos torcer para dar falso. Exatamente. Deu falso para a gente. Então, essa é a forma de a gente trabalhar com booleanos. Quando a gente estiver trabalhando com uma coisa chamada condicional um pouquinho mais para frente, a gente vai ver como é que isso aqui é importante. Mas é dessa forma que funciona. Aqui tem mais um exemplo, tipo, Monday igual ou igual a Tuesday? Não, é falso. Se a gente botasse Monday igual ou igual a Monday, daria True, por exemplo. Ou seja, ele compara as duas strings inteiras. Então, se a gente tiver algum caracterzinho só diferente, ele vai dar que é falso. Bernardo, tem um andeão que pergunta o que vai dar igual, igual, igual. Três equals. Igual, igual, igual. Então, essa é uma sentaça que já vem em JavaScript, mas vamos testar aqui. Eu não sei se o Ruby vai interpretar. Vamos ver. Igual, 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 igual. Putz, dois igual, 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 igual a dois. É, ele deu certo. Deu como é True. Vamos ver. Se dois igual, igual, igual a três. É, ele deu falso. Então, pelo visto, no Ruby, a gente pode usar igual, igual, igual também. Mas, eu acho que de forma geral a gente usa só dois iguais, tá? É porque isso aqui é uma sentaça de JavaScript, então realmente, se você está vindo de uma linguagem para a outra, pode confundir mesmo, mas acho que se você usar o igual, 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 não faz diferença. Mas a gente ensina com dois iguais só, porque, enfim, é mais rápido de escrever, né? Em vez de escrever três iguais, escreve dois só. Bom, prosseguindo aqui, vamos, agora a gente já está trabalhando um pouquinho com Puts e Print, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo com a diferença do Puts para uma outra coisa que a gente está falando que é o Print. Então, primeiro, o que a gente está fazendo aqui desde o início do nosso workshop, fazendo o Puts aqui, então, tudo que a gente escreve depois do Puts, a gente vai estar mostrando para o usuário no lado direito ali do nosso terminalzinho. Então, Puts, what's your name? Ele vai aparecer para a gente, what's your name? É dessa forma que a gente escreve o Puts. E aí, qual é a diferença do Puts para o Print? Vou mostrar para vocês, mas o Print, se a gente escrever, por exemplo, Print Hello e Print embaixo Nice to meet you, vocês vão ver que ele vai escrever um do lado do outro aqui. O Puts, ele vai continuar escrevendo embaixo. Isso aqui é bem detalhe, mas é só para até um pouco de curiosidade para vocês saberem. Então, deixa eu botar aqui o Puts, Olá, Puts, Turma do Workshop. O que ele vai escrever para mim? Deixa eu tirar esse comentáriozinho aqui. O que ele vai escrever? Ele bota Olá embaixo do Photoshop. Se eu escrever aqui um Print e não um Puts, tem que ver que ele vai escrever um do lado do outro. Olá, Turma do Workshop. Então, de forma geral, eu só uso Puts. Eu acho que a maior galera do Levagon também usa Puts apenas, porque é mais fácil de enxergar um embaixo do outro. Mas, enfim, fica a critério de vocês escrever ou Print ou Puts. Isso é só realmente um sintaxe e a forma de escrever mesmo. O que mais? Agora, vamos ver uma coisa chamada variável. Isso aqui é muito, muito maneiro mesmo. É uma das partes mais importantes do Workshop, talvez. E prestem atenção, prestem atenção como é que isso funciona. Então, o que são variáveis? São pedaços de código que eu consigo guardar valores. Então, eu consigo guardar uma variável, streams, eu consigo guardar booleanas, que são true ou false, eu consigo guardar integers, eu consigo guardar floats. Isso é muito útil se eu quero usar essas variáveis depois no futuro do meu código de novo. E, por convenção, essas variáveis são declaradas, eu chamo essas variáveis com o chamado de lower snake case. Então, first name aqui, first underline name, não escrevo tudo junto porque fica ruim de escrever. Em Ruby, a gente escreve como lower snake case. outros negócios que a gente escreve de outras formas. Mas a gente consegue guardar valores, então aqui eu estou guardando, por exemplo, uma string do first name e uma string do last name. E aí eu posso usar isso aqui no meu código, por exemplo, aqui do puts, fazendo aquela interpolação que a gente viu mais cedo. Então, e aqui que está a diferença, se vocês olharem, do igual para o igual a igual. Eu estou querendo falar que meu first name é John. Eu estou assigning, falando em inglês, que o first name é John. Eu não estou falando que o first name, eu não estou comparando o first name com o John e falando que ele é igual ou igual ao John. Eu estou justamente falando que o first name é John. Essa que é a diferença do igual ou igual para o igual. Não sei se está claro para vocês, mas se não tiverem, se não tiver, conforme vocês forem fazendo, escrevendo o código, vocês vão ver qual é a diferença. Mas tenham isso em mente. Quando eu estou chamando uma variável e falando que ela é igual a um valor, eu uso o igual. Se eu estou comparando as coisas, eu uso o igual ou igual. Porque normalmente eu vou querer realmente retornar um booleano. aqui eu não estou querendo retornar booleano nenhum. Estou realmente falando que o first name se chama John. Essa é a diferença. Vamos lá para o nosso sandbox para a gente fazer esse exemplo. Então eu vou colocar aqui que o first name, escrevei em português, a gente está fazendo o português. Vou colocar o primeiro nome é Bernardo, por exemplo, e o último nome é Neves. Então vamos fazer o puts aqui. Meu nome é, aí eu vou interpolar naquela forma que a gente aprendeu. Então a gente interpola aquela vez strings, a gente colocou um mais um. Aqui eu posso chamar essa variável aqui. Primeiro nome, meu nome é Bernardo e vai aparecer depois o Neves para mim ali no final. Vamos ver se vai dar certo. meu nome é, então ele aparece aqui assim, meu nome é Bernardo Neves. Beleza? E aí o que eu falei dos lower snake case? Não sei quem aqui já viu de outras linguagens de programação, mas em JavaScript, por exemplo, a convenção é lower camel case, porque ele parece um camelinho mesmo com o arco-oco do camelo. A gente escreveria assim, primeiro nome e último nome. Isso aqui, só para deixar claro, claro que no Ruby ia funcionar se eu escrevesse assim, não faz diferença nenhuma, mas é uma questão de convenção mesmo, uma convenção que todos os desenvolvedores em Ruby chamam variáveis, se eu quero escrever duas coisas, o primeiro nome, eu coloco um underlinezinho e escrevo em lower snake case e não em lower camel case como JavaScript. Isso facilita aí muito se você está lendo uma aplicação inteira, primeiro para você saber qual é a linguagem que está sendo escrita, depois para você ver que realmente esse desenvolvedor é um cara que preza pela organização do código, enfim. Então sigam a convenção, eu recomendo muito seguir a convenção, mas saibam que também não vai quebrar seu código que você escreve de uma forma diferente. Só para esse disclaimer também é importante. Então é assim que a gente faz para guardar variáveis, então deixa eu dar mais um exemplo aqui. A gente fez com uma string aqui, eu quero fazer com o número agora. Eu botei aqui, peraí, primeiro, vou colocar primeiro número é dois, último número é quatro. E agora eu quero fazer um putz do primeiro número mais o último número. Não vou botar entre chaves, entre coche... entre coche... entre aspas, porque eu estou falando de integers, né? Então, primeiro número mais último número. Vamos ver que ele vai dar para a gente. Seis, justamente porque o valor que está dentro do primeiro número é dois e o valor que está no último número é quatro. Então é como se eu estivesse fazendo essa operação aqui, mas justamente eu estou escrevendo com variáveis. E é o que eu quero mostrar para vocês agora. Peraí. Por que eu quero usar variáveis de novo? Imagina que eu tenho isso aqui. Para ficar claro para vocês, por que a gente usa variável? A gente está escrevendo coisas pequenas aqui. Mas se a gente estiver escrevendo coisas enormes, tipo isso aqui, eu vou colocar aqui primeiro nome, último nome. Ok? Se eu estiver aqui várias vezes desse putz aqui. Imagina se tu estivesse escrevendo Bernardo Neves em tudo isso aqui. Consegue imaginar o trabalho, né? Pô, agora meu nome não é mais Bernardo Neves. Agora o meu nome é Milene. Vou colocar aqui que o meu nome agora é Milene Cardoso. Se eu der aqui um rodar, agora todos esses putz que eu estou fazendo seriam Milene Cardoso. Se eu quiser mudar um outro nome agora para, sei lá, Daniel, por exemplo, eu teria que vir em um por um para mudar para Daniel. Imagina que se eu tenha 100 linhas dessas. Simplesmente se eu mudar aqui para Daniel, o primeiro nome, ele já vai mudar automático em todas as variáveis que eu estiver chamando esse primeiro nome. Agora é Daniel Cardoso. Então isso aqui é muito útil para vocês não precisarem perder muito tempo escrevendo várias vezes a mesma coisa. Tenho esse match por que a gente usa a variável. O que mais? Então, por exemplo, aqui como a gente falou, ah, isso aqui eu não falei ainda. Eu falei desse primeiro aqui, então a gente interpolou. E variáveis também são importantes porque a gente consegue fazer um reassign dos valores dela. A gente consegue mudar os valores dela no meio do nosso código. Então, por exemplo, aqui, primeiro a idade é 21, depois a gente botou para o usuário sua idade é 21 anos. You are 21 years old. Agora eu estou falando que a idade, eu vou somar uma idade e agora a idade vai ser 22. Eu vou mostrar para vocês no código como é que funciona isso aqui porque isso aqui eu acho zero intuitivo. Mas é um conceito muito utilizado em programação também. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso sandboxzinho que eu estou com dois abertos não sei porquê. Deixa eu colocar aqui idade é 21 e eu vou colocar puts sua idade é vou botar o hashtag idade idade aqui. Vamos ver o que ele vai dar? Vocês devem imaginar que ele vai dar 21 se a idade é 21. Agora se eu falar que o cara ficou mais velho vou colocar que a idade dele agora vai ser a idade passada mais um. Beleza? Mas deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vocês devem estar pensando Bernardo, isso matematicamente isso não faz o menor sentido porque se eu botar a idade aqui para o lado vai ficar que zero é igual a um. Como é que isso está funcionando? Não estou entendendo. Como é que está lendo? Como é que o programa está lendo isso daqui? Primeiro a gente botou que a idade é 21 a gente fez um puts que a idade realmente é 21. Agora o que o programa está fazendo? Ele está pegando idade de novo isso aqui por enquanto está 21 só que eu estou falando que ele vai ser o valor que ele tinha atribuído antes 21 e vai substituir agora somando 1. Então agora aqui na linha 5 idade ainda é 21 na linha 7 agora idade vai ser 22 então se eu der um puts aqui deixa eu comentar isso aqui só para ele não rodar isso aqui senão vai quebrar nosso código vamos ver qual é a idade agora ele vai dar que a idade é 22 e se eu fizer de novo esse idade igual a idade mais 1 vamos ver quanto vai ser ele vai me dar que a idade é 23 o que eu estou fazendo? eu estou iterando sobre a variável idade e cada vez que eu itero eu somo 1 entendeu? então primeiro a idade era 21 aí eu fiz que a idade vai ser igual a idade mais 1 aí ele vai ficar 22 depois eu faço de novo a 23 e quantas vezes eu quiser fazer então isso aqui é uma sintaxe bem utilizada em programação você pode se escrever assim ou escrever assim também não sei se vocês já viram em algum lugar mais igual a 1 então eu estou só iterando somando 1 cada vez que eu estou chamando esse código show de bola tenha isso aqui em mente que isso aqui é importante também e é por isso que a gente usa variáveis também a gente consegue iterar sobre a cidade o tempo do que a gente quiser se chamando só a aid ou a variabilidade depende da forma que você estiver chamando isso aqui pode gerar bastante dúvida então se vocês estiverem com dúvidas aí podem perguntar no chat por favor porque realmente eu não acho que isso aqui seja tão intuitivo ainda mais se você entende um pouquinho de matemática você deve estar pensando que pô mas x é igual a x mais 1 cara como assim isso não está fazendo muito sentido então em programação funciona um pouquinho diferente é dessa forma sim show vou prosseguir aqui e se tiverem dúvida de novo só perguntar que a gente volta aqui atrás nesse top agora aqui também é uma parte bem importante a gente está chegando nas partes bem maneiras aqui do nosso workshop isso daqui cara é programação realmente de forma brutal essa questão do controle de fluxo a gente está falando para o nosso programa para ele tomar as decisões sozinho a gente está de muitas formas escrevendo vários códigos putz isso putz aquilo um mais um só que aqui a gente vai escrever um código que vai fazer o nosso programa tomar a decisão dependendo do parâmetro que a gente passar para ele pô Bernardo não estou entendendo nada que você está falando como assim primeiro a gente tem esse fluxo aqui a gente está falando fazendo linha por linha então a gente botou a idade a gente falou que ele tinha 21 anos depois a gente somou agora ele tem 22 mas agora eu quero mudar o fluxo eu quero fazer uma condição para ele fazer tomar alguma decisão se o programa vai tomar uma decisão dependendo da condição que eu passar para ele então vamos ler esse código aqui linha por linha eu botei que a minha idade é 20 age igual a 20 então eu criei uma condição aqui que é justamente essa sintaxe if end aqui então se a idade for maior ou igual a 18 ele vai fazer um putz aqui you can vote e aí eu vou fechar essa condição ou seja ele vai passar pela condição idade ele vai ler que a idade é 20 depois ele vai passar pela condição pelo condicional se essa idade for maior que 18 pô faz esse putz aí para mim para o usuário e you can vote se não finaliza aí depois tem o end se não não depois ele fecha o programa essa é a única condição que existe vamos ver como é que isso aqui funciona vamos voltar lá para o nosso programa e aí só para deixar claro aqui a sintaxe é importante vocês botarem essa identação esse espacinho porque o Ruby funciona dessa forma sempre que tiver dentro de uma condicional para você falar que ele está dentro desse bloco de código desse if você bota ele com um espacinho para o lado isso aqui é bem importante não é só a questão de deixar seu código readable e tal uma leitura bonita não isso aqui é para ele funcionar realmente vamos voltar lá para o nosso sandbox vou botar aqui que é a idade vou deixar a idade 21 vou deixar em português mesmo vamos fazer o seguinte if idade maior ou igual a 18 eu quero fazer um puts aí pode dirigir aí eu vou fechar pronto e aí a idade é maior ou igual a 18 sim então o que será que ele vai dar para mim aí pode dirigir porque a idade é maior ou igual a 18 mas e se eu botar que a idade agora é 16 ele não vai me retornar nada certo ele vai ficar rodando aqui até amanhã e não vai me retornar nada então o que acontece eu estou mudando a idade para 16 e aí o programa imagina que eu estou sei lá no site do governo e eu sou um cara que tenho 17 anos estou louco para poder dirigir e eu não tenho como saber eu não sei onde acessar se eu posso dirigir ou não e aí tem um sitezinho do governo que me fala assim digite sua idade aqui e eu vou te dizer se você pode dirigir ou não e aí eu vou simplesmente botar a minha idade 16 e aí ele vai passar pelo if idade é maior igual a 18 ele não 16 não é maior igual a 18 e não vai retornar nada para mim como é que eu vou saber se eu posso dirigir ou não se eu tenho 20 anos ele vai retornar isso aqui para mim aí você pode dirigir mas se eu tenho 16 pô não aconteceu nada para mim e aí não sei dirigir eu não sei então a gente precisa de mais uma coisa que a gente está vendo primeiro if a gente precisa agora de uma coisa chamada else também então se uma coisa acontecer se minha idade for maior igual a 18 fala para mim pô você pode dirigir se não me retorna outra coisa putz você não pode dirigir então essas condições de if else executam uma parte do código dependendo de uma condição vamos pegar esse exemplo aqui que está aqui nos nossos slides então vamos começar se a idade for maior ou igual a 18 faz esse putz you can vote então vamos supor que a nossa idade aqui seja 21 o que vai acontecer vamos fazer esse exemplo aqui no nosso sandbox está rodando aqui sem parar porque não deu outra condição para ele vamos fazer o seguinte idade é igual a 21 vamos criar um if if idade maior ou igual a 18 a gente vai fazer um putz pode dirigir se não eu vou colocar um else putz não pode malandro pronto eu vou fazer um end aqui o que o código vai fazer primeiro ele vai nessa primeira condição aqui então a idade é 21 caras como a idade é 21 ele vai ler que é maior ou igual a 18 ele vai fazer esse putz pode dirigir e ele vai vir direto para o end ele vai passar pelo else porque essa primeira condição já foi feita agora se vamos rolar isso aqui vamos ver o que vai falar pode dirigir se a idade agora for 16 o que ele vai fazer que era o que nosso código não estava fazendo antes ele vai ver se passar pelo primeiro if idade é maior ou igual a 18 pô isso aqui está fora o 16 não é maior ou igual a 18 então ele vai vir direto para o else ele nem lê esse putz aqui ele vem direto para o else e vai ler a condição que está aqui no putz não pode malandro então o que ele vai rodar não pode malandro ou seja você não pode dirigir espera um pouquinho espera mais dois anos aí você vai poder dirigir e a gente pode fazer em diversas condições que a gente quiser a gente pode fazer if else dentro de if enfim isso aqui vocês podem fazer vocês podem imaginar tem diversas condições que a gente pode fazer a gente vai fazer de uma forma super simples aqui mas tem isso aqui em mente que programação funciona muito com esses condicionais se uma coisa se um parâmetro é x faça isso se ele não for x faça aquilo e aí isso aqui é muito usado mesmo em qualquer linguagem de programação então é muito importante você entrar nesse conceito aqui muito bem muito bem vamos prosseguir então aqui de view condicional agora vamos ver agora um conceito um pouco mais avançado também que é um conceito de função que é de método na verdade desculpa primeiro a gente vai ver arrays e hash depois a gente vai ver método mas arrays e hash isso também é um conceito de programação que também pode ser não intuitivo mas é muito importante que vocês entendam também então vamos vamos prosseguir mas só pra vocês terem em mente que array e hash são coisas que a gente vai conseguir guardar diversos tipos de variável e quantas variáveis a gente quiser lá dentro não é que a gente está fazendo aqui um elemento só por exemplo uma string ou um integer a gente vai conseguir fazer um conjunto de integers um conjunto de strings como entre conchetes e entre chaves aqui nos slides a gente já está passando pra métodos depois a gente vai voltar lá pra arrays e hashes no próximo slide mas métodos também é um dos conceitos avançados que a gente está falando aqui então porque a gente está passando primeiro por arrays e hashes e métodos porque são conceitos realmente mais avançados de programação que são muito importantes também mas que são um pouco mais complexos que a gente viu até agora então arrays e hash como eu falei e agora a gente vai ver um pouquinho de métodos que são justamente coisas e isso aqui vai ficar visual pra vocês ainda vou passar por isso mas são blocos que a gente consegue fazer escrever por exemplo alguns tipos de instrução nesse bloco e a gente consegue repetir esse bloco ao longo do nosso código quantas vezes a gente quiser pra gente não precisar ficar escrevendo vários blocos de código iguais várias vezes no nosso código a gente pega só um método e a gente chama esse método vocês vão entender agora está abstrato mas vocês vão entender como é que isso aqui funciona então esse aqui é a sintaxe de um método então por exemplo esse método aqui de def my method name então eu estou chamando o nome do meu método colocando o nome do meu método e a gente coloca nessa forma aqui que nem no if a gente tinha if algo and aqui a gente tem def então a gente define o nome do método escreve tudo que a gente quiser fazer com esse método aqui dentro ou seja também com esse espacinho orientado e depois dá um and aqui então por exemplo a gente vai fazer esse método aqui parecido mas a gente consegue deixa eu primeiro fazer esse método aqui sem o parâmetro lá no sandbox só para vocês entenderem deixa eu escrever aqui um def say hi aqui então o nome do nosso método é say hi e aí sempre que chamar esse método eu quero fazer um puts hi para o meu usuário vamos ver o que ele vai dar na verdade vamos ver se vai funcionar eu acho que vai mas eu quero escrever de outra forma para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui eu estou chamando esse método say hi ou seja eu criei ele aqui e aí eu estou chamando ele aqui embaixo na linha 5 eu vou escrever um algo maior hi hello everyone from the workshop isso aqui é uma frase um pouquinho grande imagina se eu tivesse que escrever essa frase várias vezes também é mais fácil eu chamar várias vezes o método say hi eu também posso escrever aqui outras coisas tipo puts 1 mais 1 puts 2 mais 2 e esse método eu vou fazer quantas vezes eu quiser cada vez que eu chamar ele simplesmente por essa linha daqui vamos rodar isso aqui ele vai rodar isso aqui várias vezes tá vendo então hi hello everyone from the workshop ele está somando mais 1 2 mais 2 então o método é importante por isso assim como variáveis permitem que a gente escreva variáveis escreva números de várias formas no nosso código sempre dá reescrever esse número várias vezes o método funciona de uma forma parecida ele é criado porque a gente consegue escrever dentro dele diversas instruções a gente pode escrever um método com 100 linhas mas em vez de a gente reescrever essas 100 linhas toda vez no nosso código a gente só chama esse método e ele vai fazer isso tudo pra gente de uma vez só que nem a gente está fazendo aqui aqui na direita esse é o conceito de método e aí nesse método vocês concordam que a gente não está passando nenhum parâmetro pra ele a gente está só passando algum bloco de código dentro dele e ele está retornando aqui a direita alguma coisa pra gente só que a gente pode também escrever parâmetros aqui então por exemplo eu posso falar o que eu quero que esse método ele fala hi e o nome de uma pessoa que eu passar com um parâmetro como é que eu passo um parâmetro pro método olha que não está grande não deve estar vendo como é que eu passo um parâmetro pro método eu escrevo entre parênteses aqui por exemplo o name então eu vou falar return hi e aí a variável que eu estou passando aqui como parâmetro eu vou chamar aqui embaixo hi name e aí aqui embaixo vocês podem ver que eu estou chamando esse puts say hi estou passando o nome Alex ele vai falar hi Alex say hi Edward hi Edward então isso aqui são argumentos dinâmicos eu posso falar hi Milene hi Bernardo hi Lucas hi Daniel quantas vezes eu quiser e aí sempre que eu quiser retornar alguma coisa no método é importante que eu tenha esse return aqui em Ruby especificamente a gente não precisa escrever o return se a gente estiver retornando quiser retornar a última linha do meu método sempre ou seja esse daqui é a primeira e a última linha do meu método então não necessariamente eu precisaria desse return aqui existe algo chamado implicit return em Ruby mas como eu imagino que muita gente aqui esteja aprendendo a programar e pode estar aprendendo em outra linguagem sem ser Ruby nem todo mundo é tão bom quanto Ruby então nem todo mundo já tem esse implicit return então eu recomendo colocar esse return até por boas práticas para vocês lembrarem sempre finalizar o método com return então por exemplo vamos voltar para o nosso sandbox eu tenho aqui say hi e agora eu vou passar um name aqui de parâmetro quero passar uma variável name aqui e aí eu vou colocar nessa variável aqui inputs aqui e aí eu passo aqui hashtag chavezinha que é a forma da gente chamar realmente esse interpolar e aí eu passo aqui um say hi vou botar return eu falei para a gente botar return eu não botei return a gente bota um return put oi name vou rodar o código agora só para vocês verem o que vai acontecer não vai acontecer nada ele vai travar porque eu não estou passando nenhum parâmetro para ele eu não estou chamando essa função para nada só estou declarando ela deixa eu atualizar a página de novo voltar para o nosso sandbox agora eu vou chamar essa função que é justamente o objetivo de criar um método eu estou falando função é porque função e método são os nomes que querem falar a mesma coisa mas em grupo a gente chama de método então a partir de agora eu só vou falar de método mas enfim entendam que eu estou falando que funcione método como a mesma coisa então eu vou botar aqui por exemplo say hi Bernardo e aqui eu estou passando uma string realmente para ele então say hi Bernardo ele vai falar putz oi Bernardo e aí eu posso chamar esse método quantas vezes eu quiser o nome daqui que eu quiser vou colocar vou mandar um oi para a Milene também ela está aqui fazendo companhia para a gente então estamos dando oi para o Bernardo estamos dando oi para todo mundo que está assistindo a gente e estamos dando oi para a Milene também em vez de a gente escrever esse putz várias vezes a gente só chama esse método fazendo um say hi porque é muito mais fácil é muito mais simples de escrever e deixa nosso código com um conceito que a gente usa muito na programação também chamado de dry o que é dry don't repeat yourself em inglês então d-r-y don't repeat yourself ou seja cara se eu vou fazer várias vezes a mesma coisa pô cria um método para fazer essa coisa entendeu você não precisa fazer um código gigante que vai tomar memória do seu computador ou que você vai perder maior tempão escrevendo ou vai ser difícil de alguém ler pô cria um método que é muito mais fácil a pessoa quer entender esse método ela só vai na linha que foi criado o método ela vai entender o que você está fazendo uma vez que você chama ele então é muito é muito bom vocês entenderem isso aqui e utilizarem também agora vamos voltar para o conceito que eu tinha começado a falar de array tá então o que é array é uma forma é uma forma de programação e esse conceito também existe em ruby existe em javascript existe em python existe em qualquer linguagem a gente consegue armazenar conjunto de dados então por exemplo aqui na primeira array eu estou armazenando quatro números um, quatro, seis, sete embaixo estou armazenando um conjunto de strings que são as strings que contém todos os bitos então aqui a gente tem os quatro bitos e aí por que é importante essa array porque se eu quero guardar dados vamos supor de diversas pessoas que entram na minha aplicação então você aí que está assistindo você ou o Daniel entram na minha aplicação eu vou criar uma array com o Daniel agora o Bernardo entrou com a Milene com o Bernardo agora a Milene entrou com a Milene agora o Tiago entrou com o Tiago e vocês vão ver porque isso é importante mas tenha isso aqui em mente arrays é um conceito muito importante e é importante vocês entendam também vou mostrar para vocês aqui no Sandbox como é que a gente trabalha com arrays como é que a gente consegue acessar o que está aqui dentro dessa array só para vocês entenderem como é que a gente acessa realmente como é que a gente trabalha com as arrays porque por enquanto vocês estão vendo algumas coisas entre colchetes sem saber para que isso aqui serve então vamos criar uma array aqui com pessoas pronto e eu vou colocar dentro dessas pessoas aqui Bernardo Milene e Daniel beleza? pô Bernardo show de bola você criou essa array pô mas e agora como é que eu quero ver como é que eu faço para ver o valor aqui do primeiro elemento da minha array e aqui isso aqui é meio trick em programação a gente sempre começa em array com índice 0 então o Bernardo é o 0 a Milene é o 1 e o Daniel é o 2 o Thiago aqui com uma string obviamente seria o 3 então 0 1 2 3 por exemplo eu quero ver o primeiro elemento da minha array eu venho em inputs pessoas e aí como é que é a sintaxe eu escrevo abro o colchete escrevo 0 isso aqui vai me retornar a Bernardo que é o primeiro elemento da minha array então sempre começa com o índice 0 eu queria poder estar interagindo mais com vocês mas eu vou perguntar para vocês agora o seguinte se eu botasse aqui o índice 2 o que isso me retorna? se alguém pensou Daniel tá certo você quer me retornar o Daniel porque é 0 1 2 3 então tenha isso aqui em mente eu posso sempre chamar com esses índices aqui entre colchetes também também tem uns built-in métodos mais um exemplo de built-in métodos para vocês eu coloco aqui .first por exemplo ele vai me retornar a Bernardo então só para vocês saberem também um conceito que eu estou lembrando agora que eu não falei para vocês vocês viram algum built-in método sempre que ele terminar por exemplo 20.odd você lembra que terminava com uma interrogaçãozinha mesma coisa o even e tal esses métodos sempre retornam um booleano que é justamente uma pergunta que eu estou fazendo 20 é par ele vai me retornar false ou true 20 é ímpar ele vai me retornar false ou true só para vocês saberem porque acho que vocês podem ver muitos built-in métodos com interrogação e podem não entender o que está querendo dizer mas ele vai sempre retornar para vocês um booleano se é true ou falso diferente desse daqui de cima que por exemplo eu estou querendo pegar dessa array então é o built-in método de arrays da classe array que é para eu pegar o primeiro elemento dela então assim como integer são um tipo de objeto em Ruby strings também booleanos também que é o true ou falso uma array também é então se eu botar aqui putspessoas.class ele vai me retornar array justamente porque isso aqui é um tipo de objeto que existe na programação e aqui no caso em Ruby ok então eu posso fazer deixa eu fazer aqui um exemplo com vou fazer aqui dois um integer para vocês verem dois de novo é três quatro e vamos fazer aqui em vez de pessoas números então eu quero fazer um puts de números só para realmente para vocês fixarem esse conceito na cabeça puts números zeros zero mais números um o que isso aqui vai me retornar ele vai no número zero então ele vai no dois no índice zero depois ele vai no índice um que também é dois e vai me retornar a sombra desses dois números esse aqui vai me retornar a quatro então não confundam isso daqui com isso daqui são coisas diferentes aqui eu estou pegando o índice desse elemento e aqui eu estou pegando o elemento em si então o elemento dois está no índice zero o elemento dois também está no índice um o elemento três está no índice dois e assim vai. Eu quis realmente confundir a cabeça de vocês de propósito, só para vocês entenderem que são coisas completamente diferentes. Bom, vamos seguir agora. A gente já viu um conceito chamado de hash agora. O hash, ele também é um objeto de Ruby, só que ao invés de ele estar gravado entre colchetes, vocês podem ver aqui que só tem o elemento em si, é um valor só. Em hashes, a gente consegue fazer uma coisa chamada, que são pares de key e value, ou seja, chave, valor. Eu tenho uma chave, tenho um valor. Então, por exemplo, aqui eu tenho as idades dos meus estudantes. Então, o estudante com a key, com a chave, Peter, tem um valor de 24. O estudante com a chave, Mary, eu tenho um valor de 25. Com a chave, George, eu tenho um valor de 22 e assim vai. Então, é um objeto diferente de hash, de hash, não, de array. Ele tem usabilidades diferentes também, só que também é muito importante e é muito, muito usado também. Principalmente se a gente está trabalhando com APIs, por exemplo, a gente vai fazer um exercíciozinho de API daqui a pouco. Mas tem isso aqui em mente também, que é um outro tipo de objeto no Ruby, em programação geral, que também é muito usado. E essa sintaxe aqui, eu não falei da sintaxe, né? No array, como vocês podem ver, os elementos são separados por vírgula. Então, o primeiro elemento, vírgula, o segundo, vírgula, o terceiro. Aqui no hash, o key, o value, o par, a chave, o valor, tem essa sintaxezinha. Então, o meu valor aqui é uma string, o meu key aqui, desculpa, uma string. E ele aponta para o valor com essa setinha aqui, igual, maior, 24. Então, é essa sintaxe que a gente usa para escrever hash em Ruby. Tem outras formas de escrever também, essa sintaxe. Mas essa aqui é a que a gente está ensinando hoje, e eu não quero ensinar outras para não confundir vocês também. Então, trabalhem com essa aqui quando vocês forem fazer exercícios. Então, vamos voltar lá para o nosso sandbox? Vamos fazer aqui, uma hash de pessoas. E aí eu não preciso escrever tudo na mesma linha, tá? Posso separar as linhas aqui, desde que eu abra e feche. É mais fácil a gente enxergar. Então, vou escrever aqui a pessoa, de várias pessoas, tá? Então, na verdade, eu vou escrever da minha pessoa. Sou eu aqui. Name Bernardo. E eu posso combinar aqui, tanto strings, quanto, por exemplo, cidades. Então, vou escrever aqui city. Deixa eu combinar o título mesmo. City. Rio. E eu vou escrever aqui também age. 27. Que é a minha idade. Beleza? Então, isso aqui é a hash. É a hash do Bernardo. Eu vou escrever aqui, hash Bernardo. E aí, pô, pergunto para vocês, pô, eu quero acessar, saber qual é a cidade que o Bernardo nasceu, por exemplo. Como é que eu faço? Como é que é a sintaxe para acessar esse valor? Que justamente está aqui, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, é bem parecido com a forma que eu faço com arrays, mas eu falo hash Bernardo. Eu abro o colchete de novo, que nem array, e boto simplesmente aqui a chave que eu quero. Então, city, por exemplo. E aí, eu vou mudar um putz nisso daqui. Putz hash Bernardo city. O que isso aqui vai dar para mim? Rio. Então, se eu quiser pegar agora o age dele, ele vai me retornar 27, que é a minha idade. Então, essa aqui é a forma da gente acessar esses valores aqui, esses keys aqui, né? Essas chaves, com os valores, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês saberem também. O que mais a gente pode fazer aqui com o hash? Eu não sei se alguém está com uma dúvida ali, porque isso aqui pode gerar um pouco mais de dúvida, esses conceitos aqui. Tudo bem, por aqui. Beleza, então. Então, tudo bem? Então, agora eu quero mostrar para vocês, porque a gente vai precisar disso aqui no próximo exercício, que a gente vai fazer logo quando acabar isso aqui. Já está acabando a parte teórica, a gente vai fazer um exercício com um APIs. E eu quero mostrar para vocês que a gente consegue escrever hashes dentro de arrays. Caraca, Bernardo, isso vai quebrar a minha cabeça. Não estou entendendo nada, mano. Como assim? Achei que era uma coisa completamente diferente. E são. Só que a gente pode gravar várias hashes dentro de arrays, por exemplo. E vice-versa. Aqui eu vou colocar hashes dentro de arrays, porque o exercício, o próximo exercício, a gente vai trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora hashes de pessoas, tá? E aí, vamos fazer o seguinte. se sabendo que eu tenho a primeira hash aqui, eu vou colocar isso aqui tudo dentro de uma array. Ou seja, como é que eu estou fazendo isso? Estou simplesmente abrindo o colchete aqui e fechando aqui. Agora, essa hash, eu vou colocar aqui pessoas, porque isso tem mais uma hash, só isso aqui, na verdade, é uma array. Pessoas é uma array. E dentro dessa array vão ter várias hashes. Então, deixa eu pular uma linha aqui. Vou pular uma outra linha aqui. Isso aqui está dentro ainda dessa array, tá? Não importa como eu falei, se pular linha ou não. Vou colocar mais uma hash aqui dentro. Eu vou colocar agora a hash, deixa eu dar uma orientação aqui para ficar bonito, a hash da milenia aqui. Então, eu vou colocar name milenio, por exemplo, city. Milenia, eu não sei se você é de Paris, mas eu vou botar que você é de Paris, tá? Eu acho que você vai ser de Paris, mas eu não lembro. E eu não lembro a sua idade também. Eu vou chutar que é 27 também. Vamos supor que seja 27. Então, galera, eu estou criando aqui uma array de pessoas que nessa array contém duas hashes. Então, vamos ver como é que a gente acessava mesmo elementos que estavam dentro de uma array. Se eu botar aqui pessoas zero, o que será que isso aqui vai retornar para mim? Isso aqui vai retornar para mim o primeiro elemento da minha array. Qual é o primeiro elemento da minha array? é essa hash aqui que é o hash do Bernardo, né? Então, vamos rodar esse código para ver o que ele vai dar para a gente? Opa, peraí que tem algum errinho, city Paris, age 27, expecting end of city Paris, age 27. Ah, tá. Faltou essa vírgula aqui. Tá. Então, ele retornou para mim justamente essa hash aqui, a primeira hash do Bernardo, que é o name Bernardo, city real, age. E agora, pô, eu quero acessar o nome do primeiro elemento da minha hash, o nome da pessoa do primeiro elemento dessa minha array aqui. Então, eu já entrei nesse primeiro elemento, que é o Bernardo, que é a hash do Bernardo. Agora, eu vou acessar o nome do Bernardo. Então, eu venho aqui e escrevo do lado essa sintaxe mesmo como name, porque isso aqui agora eu estou dentro da hash já, né? Como vocês podem ver aqui. Agora, ele vai me dar justamente o Bernardo, que é o name Bernardo, aqui. Então, não sei se todo mundo conseguiu entender. Aqui, eu consigo botar também um put first, né? Ao invés de botar o zero, que nem eu falei. E agora, vamos pegar o city do Bernardo. Eu vou pegar agora real. porque eu estou pegando o primeiro elemento da minha array e dentro desse primeiro elemento, que é uma hash, pegando aqui name, ou aqui city, ou aqui age, o que eu quiser fazer. Show? Tudo certo por aí, Mirane? Tudo certo. Tudo certo. Beleza, então. Então, galera, eu acho que a parte de... A parte de teoria, a gente viu aqui isso aqui tudo... Aí, só mais uma coisa, porque se eu tiver... Se eu tirar, por exemplo, o Milene e deixar o Bernardo só, só esse elemento dentro dessa array aqui, para vocês verem como é que isso aqui funciona, ou seja, agora eu tenho uma array com um elemento só. Ainda assim, eu preciso fazer toda essa manipulação aqui, porque pessoas, por enquanto, é uma hash. É uma hash não, é uma array, né? Está entre colchetes, como vocês podem ver. E aí, dentro dos colchetes tem uma chave. Se eu quiser, por exemplo, pegar pessoas name, vou ver que ele não vai deixar, porque não existe esse name dentro de uma array, né? A gente pega com índice, com zero, por exemplo. Agora, se eu fizer pessoas zero aqui, ele vai me dar o quê? Justamente a única hash que tem, que é o Bernardo. E eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, name. Então, muitas vezes, a gente pode ver isso aqui, que é uma hash dentro de uma array, dessa única forma. Show! Então, agora, para fechar, antes de vocês caírem dentro desse exercício aqui, botarem todo esse conceito em prática, a gente vai fazer um exercício muito tirado. E a gente vai ver, a gente vai pegar de uma API, e aí, no final da... Depois de a gente dar o exercício, eu vou explicar para vocês como é que é uma API, dar exemplos de API para vocês. Mas tenha em mente que APIs é como se fosse uma requisição HTTP, que a gente vai colocar aqui no nosso browser. Aqui é a URL. E ele vai dar para a gente alguns dados. Vai retornar para a gente alguns dados. Aqui a gente vai pegar os dados das linhas de metrô de Londres, tanto underground quanto underground, em tempo real. Então, esses dados aqui, eles atualizam, não sei de quanto tempo, mas sei lá, de 5 minutos, ou 10 em 10 minutos. A gente vai pegar realmente como é que está nesse momento as linhas de metrô de Londres. Para isso, a gente pode vir aqui, só para vocês verem o caminho que eu vou fazer, a gente tem aqui no Your Turn, é o último exercício que a gente vai fazer junto, porque ele pode ser um pouquinho mais complexo. Interacting with an API, aqui. Então, click to see what you... Acho que aqui a gente vai abrir. Justamente. Não, peraí. Então, não era isso. Eu salvei aqui... Ah, aqui... Deixa eu ver aqui, tá? Peraí. Ah, tá. Não tinha clicado em cima, foi mal. Quando a gente vem aqui, a gente tem aqui algumas coisas, acho que vocês lerem depois algumas instruções, mas eu vou apertar aqui em Start the Challenge. Ele vai abrir para mim um sandboxinho com algumas coisas já escritas. mas aí eu só quero entrar no site para vocês verem. Eu salvei aqui já. É justamente isso aqui, API London Underground. Peraí que eu não queria ter... Vou abrir uma nova aba. Abrir nova guia. Beleza. Vocês podem ver que isso aqui, cara, é um conjunto de arrays, tá vendo? Com várias hashes dentro, por isso que eu quis mostrar aquele conceito para vocês. Provavelmente, para vocês, vai abrir um treco horrível, que vai abrir assim, olha que coisa horrível, mas é a mesma coisa. Então, eu recomendo que vocês baixem essa extensão do Chrome aqui para quem quiser fazer exercício. Não é o adblock, não. Esse aqui, JSON Formatter, tem uma extensão do Chrome, vocês vão baixar aqui para o navegador de vocês e aí vocês vão conseguir ter essas duas opções aqui, de ver ela crua mesmo, então, isso aqui cruzão mesmo, ou então, parciado bonitinho aqui, com a identação bonitinha e tal. Para vocês entenderem o que são essas linhas todas aqui em gorrinhos que vocês estão vendo, tá? Como vocês podem ver, tem um array grandão começando lá em cima e segue aqui, nessa linha aqui, mais para a esquerda, que vão ver que lá no final ele termina com essa linha também fechando. Ou seja, todos esses dados que a gente está pegando dessa API está dentro desse colchete grandão. E aí dentro desse colchete grandão tem várias chaves. Essa aqui é a primeira chave, que engloba tudo. Então, essa chave começa aqui e termina aqui. E isso tudo aqui é o dado de uma das linhas da linha chamada, por exemplo, Bakerloo, aqui, que é uma das linhas do metrô. Se eu fechar essa chave aqui, se eu fechar essa chave aqui, eu posso abrir a segunda, por exemplo, que agora é da linha central do metrô de Londres. E aqui a gente tem diversos dados, tipo, tipo de serviço, como é que ela, se ela está funcionando ou não, ou seja, aqui está com good service, se ela está funcionando. e aí dentro disso, aqui a gente tem alguns dados mais gerais, o tipo, o nome, e tem um dado aqui, por exemplo, uma das chaves é chamada de line statuses, que é uma das chaves da hash, que eu falei, com esse valor aqui. E aí qual é o valor dessa line statuses? É outra array. Então, outra array que tem outra hash dentro, como vocês podem ver aqui. Então, não se incomodem se vocês estiverem achando super confuso, tá? Eu sei que a gente está vindo para um exercício bem mais complexo, mas é maneira da gente fazer para vocês verem como é que isso aqui pode ser feito na prática. E eu tenho certeza que vocês fazendo exercícios, vocês vão conseguir manipular que nem eu vou fazer aqui agora. Então, a gente tem aqui 11 elementos dentro dessa array aqui, que são 11 diferentes linhas de metrô de Londres aqui. Então, a gente pode ir abrindo uma por um, clicando nessas setinhas aqui, tá? Então, vamos ver o que o exercício pede para a gente fazer. Como é que isso aqui vai funcionar? Vou apertar aqui para a gente começar o desafio. Start the challenge. vocês vão ver que vão abrir aqui algumas instruções aqui, depois vocês podem ler com calma o que a gente quer fazer. Eu vou ler por aqui mesmo para ser mais rápido. E aqui vocês vão ver que tem alguns códigos pré-programados para a gente. Eu vou explicar para vocês o que são esses códigos aqui, mas não se incomodem quando forem fazer, se vocês forem fazer sozinhos, só tentem ler o que está aqui no comentário, que é justamente o que vocês querem fazer, o que vocês vão fazer. Mas começando aqui do início. Primeiro, a gente tem duas coisas chamadas de requires aqui. O que são esses requires? São bibliotecas de Ruby. O que são bibliotecas, Bernardo? Imagina que a gente está pegando informações de livros que existem aí na internet, que são algumas funções que já existem, que não são pré-compilados em Ruby. Então, lembra que eu falei que tinham built-in methods, tipo .class, por exemplo, .odd, é um dos built-in methods. São métodos pré-compilados. Mas imagina se existissem todos os métodos possíveis de fazer em Ruby já pré-compilados na linguagem. Cara, a linguagem fica ultra-pesada e ia demorar para as coisas rodarem, ia ficar num site lento, por exemplo. Então, bibliotecas são pedaços de código, algumas funções específicas que a gente pode chamar se a gente quiser usar no nosso código, por exemplo. Então, tem funções matemáticas complexas, tipo, sei lá, exponencial, que não vem pré-prontas no Ruby. A gente pode require, eu não lembro o nome exatamente da biblioteca, mas, sei lá, require math, por exemplo. Então, eu estou requerindo a biblioteca de matemática do Ruby. E aí, eu consigo usar diversas funções de métodos e atributos também que já existem nessa biblioteca de Ruby, só que não é pré-compilado, por isso que eu faço isso require. Então, aqui, o require, a gente vai usar essas duas bibliotecas chamadas de JSON e OpenURI, aqui, para a gente conseguir ler o que está aqui na internet, nesse sitezinho aqui, que é um API, nada mais do que um API, não é um site, tá? É uma API, mas a gente escreve com uma requisição HTTP também no nosso browser, como se fosse uma URL padrão. No Python, por exemplo, ela é uma linguagem que tem muitas bibliotecas de, por exemplo, análise de dados. Se você estiver querendo montar um código, um código não, um site, você não precisa de biblioteca de análise de dados, por exemplo. Então, você vai requerer essas bibliotecas se você for fazer análise de dados. Então, tenha aqui em mente que a gente está fazendo basicamente requisitando as bibliotecas aqui. O que mais que tem aqui? A gente tem esse endpoint aqui, esse endpoint nada mais é do que essa URL aqui. Então, eu só estou chamando esse endpoint numa variável chamada endpoint. E aqui na linha 6, eu estou lendo essa biblioteca, então, eu estou usando essa variável chamada JSONData, que eu estou abrindo esse endpoint com isso aqui, open. E aí, eu estou chamando o endpoint dentro de open. Isso aqui também é um método, tá? Esse open aqui. e estou escrevendo .read, que é um built-in método também. Então, eu estou literalmente lendo o que está dentro daqui. É basicamente isso. E aí, uma vez que eu estou lendo isso daqui, ele está lendo como se fosse uma string inteira. Então, quando eu faço isso aqui, ele está pegando isso daqui, tudo que está aqui dentro, e está botando como se fosse uma string inteira. Mas, na verdade, isso aqui não é uma string, isso aqui é uma array que tem hashes dentro. Então, por isso que existe essa linha 8 aqui. Eu faço um JSON.parce, esse JSON vem nessa biblioteca aqui, require JSON, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou parciando tudo o que eu peguei na linha 6. E aí, eu estou fazendo esse each, ou seja, para cada elemento que está lá, eu vou fazer alguma coisa com essa linha. Então, Bernardo, eu não entendi nada. O que ele está fazendo aqui? Ele está lendo como se fosse uma string, e aí na linha 8, ele está indo, primeiro ele transforma com esse JSON.parce data, isso daqui realmente em linguagem Ruby, ou seja, em uma hash, em uma, desculpa, em uma array, e isso tudo aqui em hash, tirando da formato string, passando o formato que a gente quer trabalhar realmente, e aí eu estou pegando esse each do line, pegando cada linha dentro dessa array grandona. Então, imagina que a primeira line aqui é essa primeira aqui, aí ele vai fazer até o end aqui, tá? E depois ele vai vir de novo na outra linha, pegar essa linha aqui, depois de novo na outra linha, pegar essa linha aqui, e assim vai. E até chegar nas 11 linhas aí acaba o programa. Beleza? Então, prosseguindo aqui na linha 9 agora, eu estou pegando um status, chamando a variável status, falando que ele está na linha statuses, ou seja, vamos ver o que é esse line statuses aqui. Se eu for lá no meu código, eu tenho aqui line statuses aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Line statuses.first aqui. Então, o que eu falo aqui que é o line? O line é cada um desses elementos aqui, certo? Então, vamos trabalhar como se estivesse no primeiro line aqui. Tenho em mente que ele vai fazer isso 11 vezes, mas vamos trabalhar com o primeiro. Eu vou abrir o primeiro, ou seja, essa hash aqui toda é chamada de line. Eu estou indo dentro de line, pegando essa aqui, line statuses. Lembra que a gente consegue ler, por exemplo, uma hash name, Bernardo. O name aqui é como se fosse o line statuses. Então, eu venho aqui no line statuses, que é essa aqui. E aí, eu estou entrando nessa aqui. Quando eu entro nessa aqui, eu tenho uma array aqui, certo? Essa aqui, line statuses, tem uma array com uma hash dentro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu estou pegando o first. Lembra que a gente fez isso aqui igualzinho? Nessa array aqui, eu só tenho uma hash. Beleza, mas eu tenho que entrar nessa array de alguma forma. Eu entro com esse first. Então, agora, com o first, eu não estou mais na array, eu estou na hash agora. E aí, dentro dessa hash menor, eu estou pegando status, severity, description, que é esse daqui, essa keyzinha aqui, status, severity, description, ela está funcionando bem, good services aqui. E lembra que isso aqui tudo está pré-pronto para vocês, você não precisa fazer isso aqui não, estou explicando para vocês. O que ele quer que a gente faça agora? Escrever um código que a gente consiga gravar o nome das linhas. Pô, beleza. Então, vamos chamar aqui um line name. Consigo esse line name aqui. Pô, vamos ver aqui, onde é que está o nome da linha aqui? Pô, nessa primeira hash aqui que a gente está trabalhando, eu tenho aqui um name, uma key name. Então, é justamente o que eu quero aqui. Como é que eu pego essa chave? Como é que eu pego esse valor? Vocês lembram que o line é essa primeira hash, essa toda aqui. Então, eu vou lá no line, ele tem essa aqui chamada name, então, eu vou chamar de name. E pronto, chamei writer coach store the line name, lines names. Pronto, peguei o código para pegar o nome da linha. Agora, ele quer que a gente display o status for each line. Então, ele quer que a gente faça um puts aqui. Então, vamos fazer um puts aqui. Onde é que está o status da linha? Já fizeram para a gente na linha 9, né? Então, vamos interpolar aqui. Status. Lembra, né? Que isso aqui é uma variável, a gente pode interpolar variáveis. E aí, vamos escrever bonitinho aqui. Status on the line name, né? Para cada linha. Ou seja, eu quero fazer um puts para cada uma das linhas. On the line name. Desculpa, line name. On the line. Acho que eu esqueci o hashtagzinho aqui. Ou seja, ele vai pegar para cada uma das linhas o status dela e o line name dela. Então, vamos, só que eu peço aqui caso não rode. Vamos rodar esse quadro para ver o que ele vai dar para a gente? Ou seja, ele está pegando aqui, o status da linha do Bakerloo, que é a primeira que a gente está fazendo. Então, o nome é Bakerloo, que a gente está pegando aqui, line name, ou seja, Bakerloo. E o Good Service, onde é que está vindo esse Good Service? Está vindo dessa aqui, status, service, description. A gente pegou por aqui, com o status aqui. Então, Good Services on the Bakerloo. É basicamente o que a gente está fazendo para cada uma daquelas daquelas hashes aqui fechadas. Esses itens todos aqui. Show? E aí, agora, o que mais que a gente está querendo que a gente faça? Display the reason of the incident. Então, como vocês podem ver na linha 16, tem um if aqui. If line statuses, que nem está aqui, ponto first, ou seja, a gente está entrando naquele elemento dentro da line statuses. Reason. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Se existir, uma chave chamada reason, faz display the reason of the incident. Então, a gente vai lá, vamos ver lá se tem algum coincidente. Esse aqui não tem um incident, está com Good Services. Vamos ver se a gente acha algum coincidente aqui. Esse aqui está com Good Services também. Deixa eu ver esse daqui. Aqui, esse aqui, conseguimos. A terceira tem um incident. Então, status, service, description, suspended. Não está com Good Services. Então, ele tem um reason. Se a gente olhar nessa outra aqui, não tem o reason. Está do status para created. Naquele terceiro, ele tem um incident aqui. Uma reason, por exemplo. Circle line, no services due to absence of control room staff. Ou seja, caraca, não tem ninguém trabalhando na rede de controle lá na parada. Então, eu não estou funcionando. Tem alguma coisa suspensa, alguma coisa aconteceu. Como eu falei, isso aqui é em tempo real. Então, isso aqui a gente está trabalhando com dados reais dessa API. Então, como aqui tem o reason, para aquela linha, na terceira aqui, que está suspended, como vocês podem ver, vai aparecer uma reasonzinha aqui. Como é que a gente entra nessa reason? Então, reason vai ser igual a, o line status.first, igual, aí já está escrito ali, foi mal, está escrito aqui em cima da linha 17. Vou só dar um put com reason, porque ele não está mostrando para o usuário aqui. Então, the reason is, e ele só vai interpolar o reason aqui. se eu ver aqui, os que tiverem com o good services, não vai ter nenhuma reason para ter quebrado. Esse daqui vai ter. Vamos ver o que ele vai rodar para a gente agora? Se eu ver que vai aparecer uma informaçãozinha nesse daqui, por exemplo, nesse daqui, por exemplo, vamos dar uma olhada para o que vai rodar para a gente. No services due to an absent of control no staff, mesma coisa que tinha escrito lá. Então, ele dá umas informações aqui. Então, para os que estão good services, não retornou nada. Para os que estão suspensos, ele está retornando aqui justamente a razão por estar suspenso. Agora, imagina que maneiro, a gente está conseguindo pegar dados da vida real do metrô de Londres que está acontecendo agora. Bernardo, beleza, e aí, como é que eu faço um site com isso? Ele está se perguntando. Como é que eu faço um site com isso? O que eu faço com isso daqui? Imagina que eu faço um site agora que, na verdade, eu consigo pegar todos esses dados, essas APIs, e um usuário qualquer, um morador de Londres vai entrar nesse site e vai ver o que será que está funcionando ou não no metrô. Em vez de ele precisar acessar essa API aqui, que, na verdade, só desenvolvedores acessam, um usuário normal não vai querer ver isso aqui. Mas a gente pode deixar de uma forma bonitinha tudo isso aqui que a gente está pegando, colocar, por exemplo, lá no HTML, com CSS para botar umas corzinhas. Então, se está suspenso, aparece uma corzinha vermelha, se está com o de sempre, aparece uma corzinha verde. E aí, qualquer um que está no nosso site vai poder consultar, por exemplo, como é que estão as linhas de metrô. Então, isso aqui, como é que a gente fez? A gente pegou justamente do back-end. Isso aqui é uma informação que a gente está pegando no back-end. a gente faria aparecer no front num site nosso, por exemplo. É assim que funciona. E aí, para dar um pouquinho mais de contexto, pô Bernardo, mas o que é uma API? Eu não entendi o que é uma API. Beleza, você pegou, você falou que isso aqui é uma API para mim, mas o que é isso? Cara, API de nada menção do que algo que faz com que duas aplicações diferentes consigam se comunicar. Então, se a gente fizesse no nosso site, a gente estaria comunicando, sei lá, a API do governo de Londres com o nosso sitezinho. E a API seria esse meio do caminho entre as duas coisas. Então, mais exemplos de APIs, por exemplo. Cara, quando você entra no Airbnb, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. No Airbnb, aparece um mapazinho, é que aquilo não vai aparecer agora, teria que entrar, enfim. Mas às vezes ele aparece um mapazinho aqui do lado, ou sei lá, no Waze, alguma coisa assim. O que eles fazem? Eles usam a API do Google Maps para fazer aparecer ali no seu front-end um mapazinho. O Airbnb não construiu um mapa do zero. Ele simplesmente chamou a API do Google Maps para aparecer para ele ali no front-end. É claro que o Google pode cobrar o Airbnb por isso, dependendo do número de requisições e tal. Outro exemplo de API, sei lá, vocês entram no seu celular e aparecem lá com 23 graus. Ele pode estar pegando a API, por exemplo, do Climatempo, sei lá, um serviço aí que pode dar uma API para a gente pegar a temperatura do dia, se está chovendo, se está sol. Então, as aplicações funcionam dessa forma e a web, funciona com essas APIs se comunicando o tempo todo. Qualquer site que você entrar e tal, enfim. O API, existe uma forma de analogia como se fosse um garçom, sei lá. Você chega no restaurante, você senta, você é o cliente, você é o nosso sitezinho que vai mostrar para o usuário como é que está funcionando o metrô de Londres. E a cozinha é como se fosse o serviço do metrô de Londres, como se fosse lá, o que eu estou querendo ver do metrô de Londres é como ele está funcionando. Então, eu faço, eu que sou o cliente, o usuário, faço uma requisição para a cozinha. Como que eu faço essa requisição através de um garçom? Então, o garçom é como se fosse a API, que é quem está mostrando os dados para a gente, tirando os dados de um lugar e mostrando o outro para o cliente, por exemplo. É assim que funciona. A gente também tem um workshop de APIs um pouco mais para frente, acho que são, sei lá, sete semanas para frente, mas faz parte desse I Love Mondays aqui, I Love to Poude Mondays, mas esqueci o nome agora certinho, mas tem um serviço de APIs for beginners que a gente vai mostrar só como é que funciona as APIs e dar exemplos e como é que a gente consegue trabalhar. Eu particularmente adoro, eu acho muito interessante. Como, por exemplo, a gente está pegando aqui dados reais do metrô de Londres e tal, enfim, é muito maneiro. A gente viu que a gente consegue construir aqui o nosso sitezinho, o nosso programinha de uma forma bem simples, bem tranquilo, espero que vocês consigam fazer depois. Mas, enfim, era isso, galera, para quem a gente ia mostrar para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se esperem com dúvida, de novo, podem mandar no chat aí ou então mandem para mim no LinkedIn, onde vocês quiserem, não sei se todo mundo tem meu contato e meu e-mail. Mas, enfim, foi isso, obrigado a todo mundo que veio prestigiar hoje também para assistir, espero que tenha sido útil para vocês. E é isso, Milene, contigo aí agora, fazer o fechamento. Obrigada, Bernardo. Não é possível mandar links no chat do YouTube, então eu mandei o nome completo, Bernardo Neves, Bernardo, você pode achar ele no LinkedIn, pode achar também, Milene Cardoso, acho que todo mundo conhece os nossos nomes agora, depois do workshop, cada vez que você estava digitando Milene, ele está me chamando? Ele pode me derrubar aí, eu não estou por sentir lá no compartilhamento. Ah, eu vou derrubar. Mas, gente, então, o próximo evento vai ser essa quarta, onde está? Aqui. Vai ser uma palestra, a gente chama isso de tour porque está muito mais dinâmica que uma palestra, e vai ser com este estudante do Lovagun que criaram uma startup que agora está incubada no Y Combinator, o maior incubador do mundo, na Vale do Serviço. Muito obrigado de novo, e, de qualquer maneira, a gente se vê a próxima segunda para um outro workshop e vai ser um novo professor, ok? Não vai ser o Bernardo. Saudade, Bernardo. Qual é o próximo? Acho que o próximo sou eu de novo, não é a DSQL? É a DSQL, sim. Sou eu, pô. Sou eu também. Ah, você? Ah, legal. Esqueci. Então, tudo bem, gente. De qualquer maneira, a gente se vê segunda-feira ou quarta e muito obrigado de novo.